E aí game maníacos do YouTube aqui quem fala é Matarazumitsu galera trazendo para vocês hoje No canalzinho a parte final do nosso detonado barra play 2 de Killzone Shadow Fall galera para Playstation 4 Isso aqui já é a parte final galera aquela outra parte que eu achei que era final não era o jogo me trollou é óbvio Mas essa aqui eu acredito que seja a parte final galera então vamos que vamos E já primeiramente aqui queria agradecer a todos aí pelas visualizações do canalzinho galerinha meu muito obrigado mesmo de coração E para você que é novo no canalzinho do Matarazos amiguinhos seja bem-vindo e se gostar do conteúdo não esqueça de se inscrever tá ok Para você receber diariamente Diariamente nas suas box os vídeos diários aqui do canal do Matarazos Então vamos lá vamos pegar o jornal aqui vamos ver o que tem no jornal Vecton Daily Dia 8 de maio de 2390 Eita heróis É o futuro Nossos heróis voltam para casa centenas de bravos soldados para entrar na casa Vamos lá É o bagulho mexe sozinho ali Mas de boa galera quem quiser ver o jornal aí é só apertar pausa no vídeo tá ok Então vamos lá Partiu gravatina vamos voltar Sardar de ar pode vincular áreas diferentes Ah não me diga Por aqui a gente não pode passar né Pior que não Caraca bate em alguma coisa e faz um barulho do caramba Não sei como é que os caras não viram a gente Ah dá pra gente furtir É a mestiça mesmo Putz tem um guarda ali velho Ih tem uma câmera ali velho Ai 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 cadê a aranha Ah tem uma aranha aqui ó Vamos usar ela Se liga galera ó Essa aranha aqui é o esquema É o esquema mas não é pra subir aí a aranha É no outro lugar ali ó Vamos pelo armarinho aqui ó Isso a aranha Ai caraca acho que não era por aqui Pô é sério ela não sobe aqui Bora aí sou idiota É pra subir ali Tá difícil hein Vai vai aqui mesmo Será que destruiu a câmera? Vamos ver Tá legal eu não destruí no lugar errado No lugar errado ainda Eita nóis Vamos mais uma Desculpa aí se minha voz estiver meio estranha galera Que eu realmente tô meio gripado Então tá osso Por onde que a gente vai subir lá velho? Será que por aqui dá? Por aqui era pra dar né Aqui ó Agora vai Adeus câmera A gente tá furtivo aqui ó Vamos pegar ele na faca ó Se liga Hello my friend Eita caraca Os caras Os caras Os caras viu a gente eu acho Ó vou tirar na cabeça dele Ele nem vai se ligar Vem aqui tiozinho Vem aqui ver Vou pegar um Depois eu pego o outro Os caras nem tão ligados ó O cara morreu né tiozinho Eu acho que se a gente não chegar perto deles Não sabe cara Isso deixa o seu amigo aí embaixo Deixa ele aqui embaixo que eu pego ele Nossa vou morrer Sabe aí Droga oh fuck Caraca essa arma aqui é de 40 Caralidade mesmo Tem silenciador e tudo Vou pegar essa arma secundária aqui Essa arma primária né Ah desculpa pelas tosses aí galera Não tem jeito Tô gripado tá foda Onde que é o objetivo mesmo Chegar ao ponto templar Beleza Sempre pelo tubo da ventilação né Que é sucesso É tá certo que se a gente abrisse aquela porta Essa é aqui também né Mas tá valendo Eita lá Vamos destruir aquela câmera lá Vamos usar a nossa O bagulho de deixar a gente invisível Invisível é assim né galera Se a gente chegar muito perto dos caras Os caras vêem a gente né Vocês tá ligado Opa Fat Shake Bacana essa máquina aqui Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Agora vai Uh Adeus Adeus my friend Opa tem um dossiê aqui Me gusta dossiê Deixa eu olhar Killan Lucas Shadow Marshall Shadow Fisiológica Intergência normal Cima da média Localização atual Morto em combate É era a gente A gente era o Lucas né Quem quiser olhar o dossiê aí É só deixar a pausa Beleza galera É que eu não vou ler tudo Senão nós fica aqui Até amanhã no vídeo Tem gente do outro lado aqui Vamos ver É parece que não É uma câmera aquilo Espero que não Pô é por aqui a gente Tem que ir velho Pô tem alguma coisa ali Tem Pera aí A gente veio por aqui né É que eu deixei pra trás aqui É legal que não dá pra voltar mais Aí lascou Vamos apertar aqui Olha é uma câmera de segurança Parece aquelas câmeras de De jogo de futebol da Globo Tá ligado Essa cidade aqui galera É Vecta Tá ok Porque pra quem não sabe Vecta lá parece que eles venceram a guerra Contra os Contra os Helgas Ou seja A turma do Capitão Sinclair lá Venceu Tá ligado A guerra Deixa eu sair daqui Vamos pro jogo É vamos ter que passar pela porta aqui Se detectar em uma violação Ativamos de 2 a 3 minutos antes que eles liberem o pódio Eles colocaram câmeras adicionais Verifique a área antes de avançar Eita é sério Tem que descer devagar aqui galera Onde que eu não... Cadê? Olha os objetivos é pra lá Beleza Tem que passar longe dos soldados Então eles veem a gente Se vê a gente Lascou Tem a missão ali embaixo Parece Pô quantos soldadinhos aqui velho Os caras tão dando um rolê aqui Não quer sair daqui Aparecendo o Japão aqui Agora é festa da cerejeira Ai carai Quanto esses caras viu a gente O que? Nossa Brisei Vou morrer Pô Tinha uma câmera de segurança aqui Eu não vi galera Ah vai Mata Mata Podem me matar Caraca Tinha uma câmera de segurança ali Eu não vi galera Acontece né Gravação ao vivo Vocês sabem como é né Nossa Vai dar de novo Desde o comecinho Meu Deus Pode ficar suave Agora já sei de cor A gente vem por aqui ó Ô Senhor Dá pra sair daí? O negócio tem que ser do stealth galera Ai senhor Você quer passar aqui agora É sério? Ah É sério né Porra Tá de brincadeira comigo velho Tá de brincadeira que ele viu a gente Fudeu Fudeu tudo que tinha direito já galera Tô louco Os caras entram aqui velho Nossa Que apeleixo Ai 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 Vamos lá galera Vamos tentar de novo Grava tira ao vivo Ao vivo é assim mesmo O negócio não é fácil O negócio é ir no turbo viu velho O véio é no turbo Uh Ninguém viu nada Negócio é ir correndo Viu velho Eu entendi a importância das opções Eu tenho que achar um caminho mais fácil Pra chegar lá viu galera Aqui ó É aqui pra cima Mas mano Pra subir ali é a maior foda Que mereceram os incêndios Inúmeros cidadãos perderam suas vidas Milhares de vidas Será que tem que subir por aqui O ataque nos acordou Dá pra subir por aqui né Uma fantasia de negação Desde então não podemos mais negar Essa ameaça real imediata Só dá pra subir por aqui então né velho Ah é aqui ó Tem uma câmera ali Galera deixa Desculpa se eu não falar muito É que meu É tenso aqui Vou ter que matar aquele soldadinho lá Só não me pergunte como Vou tentar rodear por trás dele galera Dá pra impular aqui? Dá Vou tentar acionar aqui sem ele ver ó Ele nem viu ó Agora a gente volta pra lá ó E pega aquilo de cima Rapaz eu tô Cucuzinho na mão Vou falar bem assim mesmo Pô é sério soldadinho Que você vai vir pra cá agora A gente tem que ir ali agora Sai daqui o Xing Ling Vai Ah você vai querer vir aqui agora Ai meu Deus Quase que ela viu a gente É sério que ela quer vir aqui meu Que moé curiosa Sai vaza o Xing Ling Ah ela vai voltar Porra Minha senhora Você tá indecisa hoje? O que aconteceu? Pô essa moé se smoke smartinho Acho que ela quer dar um mijão Tá ligado? Só que ela não sabe se Será que eu posso mijar aqui? Será que eu vou pra casa? Isso vai pra casa Vou matar esse cara aqui galera É agora Vai Já era Vamos abaixar aqui Vamos abrir A gente vai ter que escapar Ah é sério que a outra Que a outra É sério que a outra tá ali Os caras já tão na minha caça É sério que esse cara vai entrar aqui dentro também Mano eu vou pular aqui embaixo Vou mesmo Partiu Partiu Seja o que Deus quiser agora Pô Onde quer sair daqui pô? Vai Entra 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 porra Ah é sério que aquele cara vai vir aqui Véi Não vem pra cá não Utilzinho Vai Uh Chegamos no objetivo Não sei como galera Ufa Deixa eu respirar galera Olha o reflexo É a mestiça que tá ali Reflexo na lente da sniper É a mestiça galera Ah a gente vai matar o Sinclair Ah Sinclair Você vai tomar agora hein Isso é dequilo Nossa Vai na cabeça hein É isso é pelo Lucas Seu lazarento Acertou né Tá aí Tá aí galera Acabou o jogo Killzone Shadow Fal Galera Vou diminuir um pouquinho O volume do jogo Justamente porque Tá tocando uma música aqui Aí é foda Mas esse aqui galera É o final Dessa série aqui Do nosso detonado Barra play 2 De Killzone Shadowfall Particularmente Eu achei um jogo Bacana Jogatina bacana É Os gráficos Realmente fantástico É o primeiro jogo aí Do PS4 Que realmente Mostrou um pouco Da potência né Desse console Só que A história do jogo Eu não gostei muito Muito galera Realmente Eu achei meio Meio Confuso Em determinado momento E o final Bem fraquinho Assim Essa é a minha opinião né galera Mas eu queria agradecer Aqui pessoal A todo mundo Que acompanhou Esse detonado No canal Do Matarazzo Mitsui Obrigado a todos Que acompanharam Pessoal É Queria agradecer Também aos novos Inscritos Que vieram aí Através desse detonado Barra play 2 Avisar a galera aí Que talvez Depois desse detonado Aqui O Matarazzo Volte com outras séries Aí Com os outros detonados Que o Matarazzo Ainda não detonou No canal ainda Casos como Gears of Gears of Gears of Ascensions Caso como Do Uncharted 3 Tomb Raider Ainda mais que Janeiro e Fevereiro Não vai ter muito Lançamento né galera Janeiro agora O único jogo Que eu quero trazer Talvez seja aí A DLC De The Last of Us Que vai ser aí Contando um pouco Da história da Ellie Mas então De No mais é isso galera Tá ok Semana que vem Então a gente se vê Por aí no canal É Não se esqueça Também que sábado E domingo Vai ter live no canal Talvez sábado Ou domingo Não sei ainda E o jogo da live Vai ser Assassin's Creed Black Flag Galera Então espero vocês Na live pessoal Muito obrigado mesmo De coração Aqui acompanhando O canal do Atalado Barra Preitinho Aqui no canal Do Matarazzo E um forte abraço A todos galera Tenham um ótimo dia E fui